E aí galera do YouTube, mais um vídeo de Dark Souls A vigésima primeira parte, finalmente voltamos a avançar Desculpe também pelo barulho da casa do Dog, dá um oi aí Dog Dog? Oi? Dá um oi aí Oi, já falei Ah, eu não ouvi, se eu ouvi eu gritaria na tua casa só Ô Rodrigo, eu tô falando pra você que você tem que falar melhor, mano, que o microfone tá muito ruimzinho Estou mais perto dele Só tô engolindo o bicho aqui É, enfim No vídeo de bônus que a gente tinha feito pra tentar mostrar o outro jeito de salvar o Solaris A gente não tinha conseguido Mas não tinha conseguido porque eu estava, tinha sido invocado pelo Dog Quem quiser pode tentar depois de novo lá Mas não pode estar com algum player summonado Aí daria pra matar o bichinho que fica lá atrás Ele vai dar pra vocês reparar enquanto eu matar ele que ele dá 100 de experiência, né, é pouco, mas é mais do que os outros Acho que os outros é 15, né É isso, Dog? Os outros é 30 que eles dão É 30? Então Bom, a gente tá aqui em Tumba dos Gigantes Vou tentar descer até o bonfire de lá sem ser invadido, né Se não eu vou ter que voltar pro último bonfire que eu sentei Se caso eu não consegui derrotar o inimigo, é claro Tumba dos Gigantes é bem irritante porque vocês nem enxergam nada Tava até esquecendo de ligar a luz aqui, peraí Pra quem tiver, é, tiver feito Bad of Chaos primeiro Ou conseguir de algum outro modo esse capacete que eu esqueci lá no meu eventuário Deixa quieto, depois eu mostro É, vocês colocam ele que ele ilumina o caminho Ou pra quem for mágico, ou tiver pelo menos 14 de inteligência Equipa esse, um catalisador normal Puta merda, não era pra me equipar o catalisador normal, me desculpem Eu esqueci de também de colocar o feitiço Que maravilha Você é o inútil, viu, cara Seria esse feitiço aqui, ó Cast Light Ele vai fazer uma luz em cima do personagem É, ele e o capacete praticamente a mesma coisa A terceira opção, pra minha sorte eu dropei aqui e não guardei É essa lanterna aqui Só que em troca vocês ficam sem escudo Olha lá É o único jeito de enxergar alguma coisa em Tumba dos Gigantes Ali já tem um inimigo logo à frente Tô aqui mais pra lá Vou prestar mensagem Olha aí aqui, ó Putz Já tô sendo invadido? Sério? Vocês descem aqui Eita merda Pra ver a puta Foi invadido Caramba, viu Tentar ir no escuro aqui vai ser embaçado A gente tinha um corpo E aqui Já tô aqui no bonfire, viu, Renan? Oh, dog Sério, tu vem aqui pegar o Ember É, tô voltando Putz, caí no buraco Desculpem aí, gente Tentei andar no escuro Mas não deu muito certo Chegou no bonfire, pelo menos? Não, tava invadido, cara Só cheguei lá onde que dava pra jogar marca É, bosta É, bosta mesmo É, bosta mesmo Porque só vou morrer de novo Pra todos os meus É, 73K de insulso Como se fosse um outro Carinha? Eu aprendi de usar esse SK Pra comprar os milagres da Ré É, deixa eu aproveitar e guardar esses livros aqui Que estão aqui a mais É, deixa eu aproveitar e guardar os milagres da Ré Eu não cometo o mesmo erro De descer sem algum item Que forneça a luz, né Aquela lanterninha da caveira É muito inútil O ideal seria esse capacete Deixa eu mostrar o capacete Esse capacete aqui Vou mostrar ele equipado E... Essa magia aqui Deixa eu ocupar ela também Vou colocar aqui uma vez Pra vocês verem Ele vai clarear lá em túmulos gigantes Deixa eu pegar aqui agora Eu não pretendo usar ele mesmo Vou chegar nesse trem aqui também Bom, eu vou dar um corte E descer lá pra túmulos gigantes Vou deixar bem antes que eu morri Então daqui a pouco eu volto aí, gente E aí gente, voltei aqui do corte, né Infelizmente eu morri de novo Então perdi todas as minhas humanidades Depois que vocês dessem a primeira vez Essa... Essa... Tampa de caixão aqui gigante Vocês viraram à direita Tinha uma caveira gigante aqui E tem um item Que é uma arçul Tô louco Eu não sei se foi bug Ou se é normal isso Eu acabei de descer um daquele... Daquelas tampas de caixão Que a gente desce escorregando Ele desceu devagar, meu Ele nunca tinha descido devagar antes Olha Ah, agora não desceu o jeito Bom, ali tá o... Esqueci o nome dele agora O Pat Ali eu sem querer passei por um item, né Se vocês virarem e caírem aqui Tem como pegar um item Não esqueci de cair aqui Eu nem lembro o que item que é Aí depois vocês só descem pra cá E vocês podem continuar Amar a humanidade Amar a humanidade Seria bem útil pra mim Já que eu perdi todas as minhas Aqui foi onde eu caí, né Se eu tivesse com o meu... Se eu não tivesse morrido Eu poderia estar pegando Minhas humanidades de volta Aqui foi onde eu tenho um esquema que vocês vão ter que fazer Eu tenho que conversar com ele Responder não a primeira O que você está fazendo no catacombs? Pergunta o que ele vai fazer Não? Não? Realmente? Hum Então eu não tenho porra Há um bom stash de tesouros Se vocês responderem sim Vocês podem perder um vendedor no jogo Bem, nós somos amigos agora Eu vou dividir com vocês Hum Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ele fala que tem um item aqui, né Pra gente olhar o item É isso que eu faço, meu amigo Os trinquedos que eu vou tirar de seu corpo É o verdadeiro tesouro Eu estou com o efeito do item, né Ativado O item não é da magia, desculpem Aqui está a Rhea Ela vai pedir pra ajudar Ela Que os amigos dela viraram ronus Que os amigos estão bem O seu verdadeiro tesouro Que as mais Eu me tinham Os amigos Eu como Estou 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 Eu Estou 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 Você volta a falar com ela e ela vai te dar um milagre e futuramente ela vai se tornar uma mestra de feitiço de tipo milagre lá na igreja. Perdão se vocês pegaram o Fire Capsule. Aqui tem um item. Só que vocês virem pegar aqui vai acionar uma armadilha. Essas torres de ossos aqui. Eles tiram sangue pra caramba, tomando cuidado. Agora ativou no feitiço. Tem mais uma ainda. Pra voltar pra lá pra onde que tá o pátio. Esse é o caminho. E aí pôs pra cá. Vai acionar pra cá. Tá vendo? Eu vou alcançar. É um tempo de criação? Vem cá, vinhela? Vem cá. Tá vendo? Aqui tem uma parede de ilusório. Aqui tem duas opções, as duas vão dar praticamente o mesmo resultado. Ele vai pedir pra vocês desculparem ele, se vocês responderem não na primeira, tá? Se vocês vieram pra cá respondendo sim na primeira, ele vai atacar vocês. Poderia perguntar de novo pra vocês, pedindo desculpa dessa vez, né? Se vocês responderem sim, ele vai pra Firelink e vai se tornar um vendedor pra vocês. Se vocês responderem não, ele vai pra Firelink. Mas só que antes de ir pra Firelink e se tornar um vendedor, ele vai te dar uma humanidade. Eu vou responder não, no caso, pra ganhar uma humanidade. – Por quer抱 нас não sozinha – Você tá ainda vivo, ainda? – Vocês disseram que meEEEE timeframe Katrina vai ter sido para a Bay με lubick. Peguei uma anilhagem, deixa eu voltar pro bonfire Pronto, aí dog Tô vindo Pronto Só vou usar uma anilhagem aqui pra voltar a vida Acho que tô te vendo já, se for a sua mesmo É a sua, tô te vocando Tá me invocando? Tô, apareceu a mensagem? Não Então acho que vai dar falha, vou dar kit e entrar de novo pra... Não, fica aí Cara, até tua marca aparecer de novo no chão vai demorar É mais rápido dano no kit Fica aí Pronto Poxa Tá falando que eu invoquei um outro player aqui Te invocou outro player? Deu a mensagem de um outro player agora Agora apareceu que falhou Falou que eram 1200 e alguma coisa Eu acho que era isso Oxe, apareceu aqui agora Do nada Ô louco, meu Ih, morreu Que doideira Uau 1227, te invoquei de novo Apareceu uma mensagem aí? Ainda não Tiração esse joelho aí, meu Já fez eu perder minhas humanidades Esse aqui de novo a marca Ok Ah, esse é agora Tá Ótimo, estamos bem invadidos É, o cara que eu acabei de invocar sem querer Ele tá me invadindo Vamos subir, né, aqui Cuidado com a fúria dos deuses É, eu sei Tá evocando outro player que tá de Warzone aqui Se não der fora O cara já tá aqui, ó Cadê ele? Aí Morrendo E foi ele que... Fica, bitch Fica, bitch Tá bom, cuidado, hein É, eu vou ser, você acho que puro arqueiro Tô mal de interpala Eu nem vi a mensagem que apareceu Eu bloquei o cara, eu bloquei, né? Eu bloquei, né? Eu bloquei, né? Eu bloquei Nossa, tenta vir o cara, hein É, eu tenho 14, gente Vamos voltar pra cá, ó Deixa o cara subir só Oi? Deixa o cara subir pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá Pra cá Tentar pegar o Ember Time baixo Tentar pegar Ah,ra 습니까 Tentar pegar o meu Aqui tem três caveiras se não me engano, é quatro, não lembro a boa quantidade. Tem um ember, é só isso que eu vim pegar, mostrar o ember que fica aqui. O ember que fica aqui em catacombis. Agora a gente volta pro lugar, que a gente tava indo. Acho que pra cá tinha alguma coisa, não tem? Deixa eu dar a volta aqui. Não, só... aí dá pra lá. Nossa, quase que fui pego em flechas. Já é o autobrand que tá o pátio. Lá pra cima tinha alguma coisa que eu não lembro o que que é. Essas caveiras aqui são bem fortes, tome cuidado. O Douglas tava quase morrendo aqui no Alizô, né? As caveiras conseguem me matar quando eu fico em ember, mas... Cuidado com Black Knight. Beleza. Tem que tomar cuidado com essas flechas também. Tem um Black Knight aqui embaixo. Tá aí. Cuidado sangue avisa, hein? Cadê o Black Knight? Aqui, Black Knight. Matei. Só ela tem um item. Tem, é? Não lembrava não. Opa! Quase ela no fim do mundo. É um escudo. O que foi? 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 Achei tá com lag. O cara tá com lag. Cadê você? To aqui. Tô tentando achar, acho que tinha um... Onde fica aquele anel da cobra mesmo? Que anel da cobra? Aquele que aumenta a experiência? É aqui não, doido. É aqui sim. É pra cá agora, né? Pra cá. É desse lado que tá? O cara foi pro outro lado Tem um item ali? Não liga não, porque o Atacomis eu sempre fico perdido, tá gente? Eu odeio passar por aqui Me cura Mais uma Pera aí Tem magia de cura que você, ou algo do gênero? Não, mas eu me curo aqui, pode, pode Então tá, tá acabando, tem só 10 sobrando Pra lá, tem um item Eu sei Esse eu lembro O cara sumiu, mano Talvez ele conheça algum atalho que a gente não conhece Ah, tá lá no Paladino já Esperando o Paladino Eu não conseguiria fazer aquilo Pra quem não tiver uma arma muito forte Porque o Paladino pode empurrar vocês pro fúria do Zeus, tá? Não, enquanto ele estiver brotando É, tem isso também Olha lá O maluco ainda tem o machado do Dumping Drago Três armas de dragão aqui Ah, tá bom Tem forte coisa aí Como se você fosse conseguir me matar Oxe Ficou o item aqui ainda Era a arma e o escudo dele O set do Paladino ele aparece bem na hora que a gente enfrentar o Nito Mas só que depois que a gente mata o Nito Dá pra pegar o item Dizem que se você matar ele e ir lá como se fosse querer entrar na governante do Nito Também dá pra pegar o item Ai, que câmera cretina Nossa, cara, ele empurrou os ossinhos lá pro fundo Tá apanhando pra caramba, hein, hoje, hein, mano A minha também tremeu pra caramba dessa vez A minha também tremeu pra caramba dessa vez A minha também era pra viva, mano Aqui aparece um monte de bebê caveiro Eles são muito chatos Nem briguem com eles Só correm deles Só que vocês podem me errar com eles Não vale a pena tentar matar eles Olha isso, mano Aqui são tipo o fiel, né Só que uma versão mais fraca dele Aqui tem um item, né Tem Deixa eu mostrar aqui É uma Slab Vai estar falando de Slab Será pra vocês deixarem uma arma no Oculto mais 5 Ou no Divino mais 10 E aqui tem outra arma Opa Arma não Item, ali errado Aqui já é o Nita Aqui já é o Nita Se curar, senão você vai morrer na queda, viu, Doug Eu sei, Pedro Vocês já começam caindo nessa queda gigantesca e pernumou um life do caramba O Nita O Nita não é bom vocês ficarem com a luz Porque você meio que buga ele Num walk dele que ele vem por baixo Ele fica atacando enquanto você estiver com ele Praticamente Esperem aqui, tá? O Nita não é bom O que é isso? E aí É só um litro. Aqui agora vai ter um bonfire né, e é pra vocês darem um arco pra isso ter um fire, se eu não me engano o corpo do herói, o corpo do herói se não me engano fica aqui Ou é aqui, ele não tá aparecendo, mas isso é normal, você dá um kit e carrega de novo o jogo, você reviveu Doug? Ainda não, por que? Não, a réia falou pra você não reviver ainda, que eu só ia já comprar os feitiços com a réia Antes de... Aí ó, o corpo tá aqui ó, ele dá o set do paladino, que eu vou equipar agora já, pra começar a usar E aí E aí E aí E aí galera, voltei do corte, tô indo só pra igreja, vou mostrar onde fica a réia E aí Crew Isso aqui antes eu vou entregar um Ember, que eu peguei né? Obrigado. Tchau. Hei, agora eu tenho a pengarada. Olá, nunca l esqueço o que você fez. Estou profundamente indusentável, Por isso não foi dentro da minha palavra. Vence ou Nico, eu não posso agradecer você suficiente. Caso que você não tenha ouvido, eu sou Rhea de Thoroland. Eu só queria que havia alguma forma que eu pudesse ajudar você. Mas eu sou uma experiência e eu só sei o artigo de miracles. Se isso poderia ser de alguma ajuda, me diga mais de novo. A miracle pode ser de alguma ajuda para você? Eu, eu estaria mais feliz se isso fosse assim. E talvez nós discutirmos miracles então. Esse é o último gesto que eu vou dar à moça para vocês. Ela vem de Divine Bless. Dois deles só, se não me engano. Não, um só. Vem de Talismã. De novidade que ela tem, seriam esses três pentiços em relação ao outro vendedor, o Petrus. Esse é o melhor pentiço de cura do jogo. Essa é o milagre mais apelão do jogo. Furia dos Deuses. E tem o Magic Barrier, que serve como proteção para o corpo do personagem. Ele reduz o dano mágico. Assim, você não precisaria nem se preocupar tanto nem usar escudo. Depois que você comprou todas as magias dela, assim que você terminar mais uma área de chefe, fazer mais uma luta com o chefe, o Petrus vai matar ela. Se você matar o Petrus, ele vai dropar os itens que ela droparia se você matar. Deixa eu mostrar agora, acho que está só o... O... Não sei o nome dele agora. Pat. O Petrus é esse cara aqui, porque não lembra. Ele vai matar ela. Aí quando ele matar, vocês vão achar a humanidade, algumas coisas lá onde ela está. E se vocês matarem o Petrus depois, ele vai dropar os itens que ela droparia. Aqui, ó. Pat e a Iana. Ah, não. Ele também está ensinando um gesto. Está faltando o dele. Não tem mais negócio de eu, meu amigo. O gesto. Ele vende de Olhos da Norte. Três deles. Divine Blast, ele vende um. Aqui ele vende o máximo. Vende bastante desses aqui, né? Vende humanidades. Três delas. Vende duas... É, humanidades gêmeas, vende uma só. Cura, grande cura. Machado. Cava do talismã. Talismã. Mas. Máscara do pai, da mãe e da criança. O set do clérigo. A máscara do pai, ele permite que você fique mais peso. O da mãe aumenta seu HP. E o da criança aumenta sua estamina. E é isso aí que ele vende. Certo. Boa coisa, hein? Não esqueça de quem tem isso para você. Vou dar um outro corte no vídeo, porque parece que o Dog caiu a conexão dele do Skype. Porque eu não estou mais escutando a voz dele. Dog? Tô aqui, eu deixei no mudo um pouco. Ah, tá. Pior, né, você não leva nada, tá, gente? Claro que eu levo. Tô zoando, né, o cabeça. Já mata todo mundo aqui, já? Eu acho que era aqui que tinha um item, não é? Essa beirada? Tá. Eu não me lembro como que pega ele, né? É um anel, tipo, a gente pega um anel de serpente em St. Fortress, que aumenta a nossa sorte. Esse é para aumentar a experiência que a gente ganha. Ah, mas você descansou na fogueira, né? Vai, recuperou. Vai ignorar elas? Vou. Estava quase indo para cima dela, já. Basta para lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.